Olá, família arteira, minha família querida, que cada dia que passa aumenta mais. Se você não faz parte dela, vem pra cá, se inscreve nesse canal, vem fazer arte com a gente, que é muita arte variada, viu? E olha, você aí que já tá inscrito, continua um monte de gente ainda que não se inscreveu e me acompanha, hein? Por favor, se inscrevam, deem o like. Vamos aí, olha, mostrar essa potência do nosso artesanato, esse artesanato caprichado, bem feito, com carinho e que muitas vezes eu faço questão que é com o que vocês tenham em casa, que vocês façam e realmente tem tido muito resultado assim. Vocês têm me mandado, podem me mandar no message, podem me mandar no zap 22988302055, eu vejo todas essas fotos, fico muito feliz. também lá nos comentários no Facebook, podem colocar fotinha junto com o comentário, eu adoro ver aquilo que vocês estão fazendo, não tem problema nenhum, estamos estudando aqui uma forma pra gente ter um lugar só pra poder postar as fotos de vocês. É que é muita coisa, é muito detalhe pra se trabalhar na internet, então fica difícil. Então, bom, convite já tá feito. Pra você que ainda não está no canal e pra você que está, gratidão do fundo do coração, um beijo muito especial pra todas as minhas seguidoras que eu amo muito, muito, muito. Estou aqui por causa de vocês, da minha alegria e de vocês. Bom, hoje nós vamos bordar, vamos terminar aquele pano de copa que a gente fez ontem com o tecido catita, né, que eu já disse a vocês, vou adquirir hoje ainda, vou passar um pedido lá pra estilotex, pedindo esse tecido catita pra vocês, porque ficou uma lindeza realmente a toalha bordada. Se você não viu, é aí, um vídeo anterior ao de hoje. Sabe por quê? Entre lá no Silvinha Borges e vocês cliquem em vídeo. Quando vocês clicarem no vídeo, vocês coloquem na busca Silvinha Borges, vai aparecer a página. Clique em vídeos, você vai ver exatamente a ordem deles. Então, você vai ver o que foi ontem, tá bom? Que o de hoje é esse que eu estou falando com vocês. Eu estou acabando de gravar pra subir pra vocês aqui, que eu gosto de fazer assim no mesmo dia. Então, olha só. Outra coisa que eu queria avisar quanto à relação do bordado, é que o nosso curso de bordado vão se encerrar domingo às inscrições. Então, esse preço que nós fizemos começou em maio, nós ficamos maio e junho com ele, domingo agora, a gente encerra esse curso, só que não pra vocês que já adquiriram, ou que vão adquirir até domingo. Vocês têm seis meses pra continuar olhando esse curso à vontade na hora que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, ok? Estando aonde estiver. Nós só vamos tirar do ar para quem não comprar depois de segunda-feira. Então, até domingo, comprem ainda o nosso curso de bordado. A partir de domingo, a gente está tirando do ar, remodelando, fazendo outro curso aí pra vocês novo, e aí vamos ver outras coisas. Então, aproveitem que esse preço vai até domingo agora, pra vocês adquirirem realmente o nosso curso de bordado Galinhos Cantantes. Se vocês estão acompanhando, vocês estão vendo que belezura, que coisa linda que as nossas amigas estão fazendo. Bom, por que eu não estou com o paninho da toalha aqui, gente? Porque quando eu fui começar a preparar, eu só tenho ela, né? E eu comecei a preparar o que é que a gente ia enfeitar essa toalha, pra me poder dar uma ideia pra vocês também, nesse bordado à mão que eu fiz aí, que vocês já estão me acompanhando, e eu sei que estão curtindo muito. Eu escolhi um tecidinho bem delicado, que é esse tecido aqui. Eva e Eva, olha. Esse tecido aqui tem lá na nossa loja virtual, e peguei um guipir. Acho que merece aí um guipir, tá? Pra gente colocar. Aí vocês vão falar, uai, Silvinha, o guipir de duas cores? Sim, gente. Existe esse guipir que você compra, ele já assim, tingido, viu? Você já compra assim o tamanho. Então, nos armarinhos espalhados por esse Brasil inteiro, tem guipir de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é cor. Lógico, tomara que vocês vão aí no armarinho da cidade de vocês, e vocês encontram. Eu aqui, graças a Deus, nos armarinhos da minha cidade, eu consigo encontrar, tá? Então, você vai comprar ali um pedaço que você deseja, não vai ficar caro. O guipir vai valorizar a toalha. Acho que aqui vale a pena a gente colocar o guipir. Então, eu já estou mostrando aqui, porque nós vamos pra minha máquina, porque eu já comecei a fazer uma mexida ali, sabe? O que aconteceu? Eu peguei a toalha e fiz uma bainha em volta. Toda a bainha em volta, deixando só a barra pra eu poder fazer com vocês. Só que depois que eu fiz essa bainha, essa barra... Perdão. Depois que eu fiz essa bainha, eu vi que a gente poderia enfeitar um pouco mais essa toalha, já que vai ser uma toalha de lavar, a que eu me propus fazer. E eu resolvi passar o viés americano em volta. Então, eu estou achando um primor, porque eu estou passando, bordando. Então, gente, imaginem só. A gente com a máquina pode ir inventando. Então, se você não tem a máquina ainda, vai fazer do jeito que nós sempre fazemos. Nada de ficar deprimida, porque não tem máquina, não. Tem que ficar animada pra conseguir comprar a sua máquina. Depressão, deprimir, ficar de bode, não. É criar a vontade. Ter vontade. Tudo que for pra não, tem que ser pra sim. Pra cima. Então, assim, ai, a Silvinha fez no bordado, eu não tenho máquina. Ah, mas eu vou adquirir. Falem isso pra vocês. Sabe por quê? As palavras, parece que nós temos aqui na frente alguma coisa que bate e volta. Tudo que você põe pra fora das suas palavras, elas voltam pra você. Pode perceber. Ai, estou tão cansada. Ai, estou tão desanimada. Sabe o que acontece? Você ficou a moleza, desanimada e não quer nada. Não. Eu não quero ficar desanimada. Eu quero adquirir uma máquina. Eu vou ter uma máquina. Fala que isso entra tudo pra dentro de você. Eu posso te garantir que acontece comigo. Tudo que eu falo, acontece pra mim. Sabe por quê? Porque é pra mim que volta. As nossas palavras têm muito poder. Elas vão voltar pra vocês. Então, vamos lá na nossa confidência, que vocês vão sonhar em ter uma confidência, com certeza, e vão adquirir. E eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo lá no nosso paninho de prato. Não, na nossa toalha de lavabo. Gente, olha só, então. O que é que eu fiz? Olha. Olha que doçura que está ficando isso. Olha. Olha só. Que delícia que está ficando. Lindo demais, não está? Olha como está valorizando dessa lateral da nossa toalha de lavabo. Agora, Mila vem pra cá. Vamos mostrar a nossa cinza de confidência aqui, porque é a minha paixão. É onde eu faço tudo que eu gosto. Olha, pra vocês verem que eu não menti, gente. Por isso que estava aqui. Eu já tinha feito bainha, ó. Tá vendo? E aí, o que que acontece aqui? Vamos supor que vocês não tenham feito bainha. Vai ser muito melhor pra vocês pregarem esse pano, esse viés. Vai ser bem mais fácil, lógico, né? Mas mesmo assim, aqui na minha confidência, não tenho dificuldade nenhuma. Mas aí, aonde que gera uma condição de você conseguir, olha só, quando você for procurar qual o pontinho aí na sua máquina que você tenha, qualquer máquina que você tenha. Você pode ter qualquer outro tipo de máquina. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter que procurar um pontinho aonde ele vai lá e vem cá e consegue prender pra poder você ter mais facilidade. Eu achei esse aqui, que foi no segundo lugarzinho, o 54. É esse que eu tô fazendo. É lógico, se você colocar um reto, ele pode não pegar a costura atrás, certo? Então, esse 54 daqui do ponto 2 foi exatamente o que eu consegui pra poder fazer essa parte ficar bonita. Então, olha só, eu vou contornar todo o meu paninho de prata assim. Se você não tiver feito bainha ainda, melhor, né? Melhor que você não tenha feito bainha. Você vai direto bordando, zigue-zague, a mão, o que você quiser, fazendo esse tipo de bordada aqui, Só vou seguindo aqui, ó. Ele já tá pegando lá e cá, lá e cá. Então, pessoal, olha só que acabamento mais fofo. Se vocês comentaram comigo assim, ah, Silvinho, eu acho tão ruim de passar ferro pra poder ficar bonito o viés, eu conto a vocês o seguinte, passar roupa sem bombinha de água, não lisa roupa nenhuma. O viés, se você molha um pouquinho, espetacular, fica como novo, viu? Essa é uma dica que eu dou a vocês, que eu não consigo gostar que passe nada sem a bombinha de água. Bom, então agora a gente tá no avesso, olha o bordadinho aqui tá no avesso, aliás, se vocês queriam ver o bordado no avesso, tá aqui o nosso bordadinho no avesso. A gente vai colocar o direito do paninho aqui e virar uma dobrinha que é pra gente embutir, tá? Então, vamos colocar ali no cantinho pra gente fazer esse multidinho por cima que vai ficar mais bonito ainda. Agora eu já volto pro meu aqui, pro meu ponto mínimo aqui, o normal, e vou pregar essa barra aqui dobrando dos dois lados, tanto nessa, nesse lado aqui, quanto lá no finalzinho, ok? E nesse, nesse pedacinho aqui do final, ó, a mesma coisa, então vamos arrematar aqui, ok? Então, pessoal, ó, agora aqui a gente já tá passando, né? Eu gosto de passar aqui mesmo pra poder a gente ficar com ele certinho. Então, aquela forma que eu acabei de costurar, ó, agora a gente vai virar pra cá. E no que a gente vira pra cá, a gente, primeira coisa que vai fazer é bater o ferro aqui com ele certinho. Deixa eu juntar aqui direitinho no cantinho. ó, aqui, pra não deixar aquela parte branca ir pra frente, ó, vamos passar ele todo aqui. Agora aqui a gente vai arrumar de jeitinho que essa parte aqui venha pra cá, ó, nesse pedacinho aqui, certo? Ó, vamos bater aqui no ferro também. Pronto. Então, aqui, já tá batidinha a barra. Por que que eu não vou bater primeiro? Vamos agora já preparar juntinho essa aqui, ó, eu vou ter que fazer isso aqui. Então, aqui, gente, olha, eu, pra gente poder conseguir colocar aqui, ó, nessa beiradinha, deixar de fora o fio de linha acetinado aqui da nossa toalhinha, a gente vai passar o ferro. Porque a gente vai colocar o guipir, né? Então, agora, ó, vai dar tudo certo e vai ficar lindo, ó. Vamos fazer isso aqui e vamos colocar, claro, uns alfinetinhos aqui. Eu vou pôr, pra gente já vir junto, fazendo a mesma coisa que nós vamos fazer com o nosso guipir. Perdão aí, gente, o telefone, viu? Eu estou realmente aqui deixando o meu telefone ligadinho, porque eu estou com o papai não passando muito bem, então, eu tô aqui direto com a mamãe, tá tudo sob controle aqui, a gente, mas eu não posso nem desligar, porque eu fico muito aflita, então, eu prefiro deixar ligadinho, por isso, o outro telefone ligado e foi ela que tava me chamando, dizendo que ele tá já melhorzinho, já conseguindo comer as coisas com a mãozinha dele, então, é, eu queria dizer isso pra vocês, viu? Que essas coisas acontecem na vida da gente, nos preocupa muito, mas eu acho que é assim que a vida tem que ser. A gente tem que estar ali driblando todos os problemas, curtindo, cuidando, trabalhando, sem perder alegria, e é isso que é o mais importante, eu preciso dessa alegria pra poder suportar aqueles momentos que são difíceis. Tenho certeza ele tá com muito catarro, muita tosse, difícil, aí tá molinho, mas já estamos conseguindo controlar tudo, e eu venho aqui, trabalho pra vocês aqui o nosso artesanato, e corro lá dando assistência, e durante o dia ela vai me colocando a par, tá bom? Então, vamos lá. Ó, agora aqui a gente vai botar somente esse nosso bordadinho inglês pra gente passar na maca. gente, olha só, escolhi um, desci um pouquinho a parte do guipi e fui batendo, olha, que lindeza que tá ficando, olha, tá fazendo um trabalho aqui na ponta pra ficar mais bonito ainda do guipi porque ele é todo retinho e a gente já vai prendendo as duas coisas fazendo, olha como tá ficando bonito, prendendo aí, abanindo. Aqui vou passar pelos dois cantinhos de um lado e do outro, já comentei com vocês, é mais fácil você vir de lá porque você começar pela perada embaixo que é muito grossinho, você vai devagarinho porque eu fiz uma baia com baixo, não tivesse baia embaixo tudo bem, tem que ter mais fácil, mas olha que máquina maravilhosa, olha, pois ela bateu uma bainha e tudo, muito bom quando a gente consegue fazer isso. agora eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, olha o acabamento, atrás, vou dar uma passadinha pra mostrar pra vocês agora. Então, gente, olha só, a nossa toalha já tá aqui, olha, toda terminada, né, com guipi, como eu disse a vocês, acho que valorizou, fiz questão de deixar aqui as duas partes com os fios acetinados, olha que riqueza, vamos lá, vamos pendurar, olha aí, o que vocês acharam, não tão primor, não tirou a delicadeza do bordado, valorizou em volta, acho que ficou legal, eu adorei o resultado, tomara que aí sirva pra vocês também terem ideia e aí criando cada dia mais as peças de vocês. Então, o nosso curso de bordado, só vai à venda até domingo, Domingo agora, hein? Hoje é que dia, Camila? Você lembra do dia de hoje? Hoje é quarta-feira, né? Agora, mas quarta que dia, você lembra? Não, né? Hoje é dia 3? Então, gente, 3 quarta, 4, 5, 6, 7, até dia 7, né? Então, aí a gente encerra realmente o nosso, essa venda desse curso aí, pra gente depois renovar e ver aí com outro preço. Ok? Não se esqueçam, ó. Beijo pra vocês e até mais. E até mais.